O Céu! 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 de pagamento, a gente também parcela nos cartões aqui na Lua você não sai sem o seu adereço a sua festa não fica sem aquele brilho, a alegria dos adereços que legal gente, a loja é completa olha, ainda você ganha um leque pra você se refrescar porque hoje tá abafado aqui, hein nosso tempo tá quente e a gente vai ficando aqui, olha, refrescando com o leque da Lua Festas lindo por sinal, adorei a arte de vocês, carnaval, seu carnaval fica muito mais divertido com os artigos da Lua Festas, acessa aí gente olha, www.aluafestas.com.br fica aqui na Sampaio Vidal e eu quero agradecer desde já a sua participação, a parceria e sucesso o ano todo com a Lua Festas porque não tem essa só carnaval só essas festas temáticas, né é o ano todo a Lua Festas o ano todo com a Lua, principalmente nessa época uma época muito gostosa, né, bastante diversão um baile muito bacana e é isso, aniversário, casamento formatura, todo tipo de evento tem a Lua obrigada Natália, Bruno, Júnior e toda a equipe da Lua Festas agora pra vocês numa ira com vida aê, obrigada Natália, adorei, viu matéria especial direto da Lua Festas com a Lua Festas uma vez, por... isso saiu que ela é exigente do Plan Cariri nós somos Library como eu